Se passa mais doce, me deres gozar Se torna mais forte sofrer Oh seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus eu sempre sou Embora me assalte o cruel Satanás E ataque e confis tentações Oh certo eu estou, apesar de aflições Que feliz eu serei com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Oh Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Oh Jesus Oh Jesus Sou feliz Sou feliz Feliz com Jesus Feliz com Jesus Ó Jesus Meu Senhor Agradeço a Deus Agradeço a Deus Amém Obrigado.